Chico Buarque Chocan, se hacen tristes en el aire Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera Una chica sube a un taxi, caballito, buenos aires Muere un tipo en mataderos, un balazo en un aguante Y eso no deja de ser una canción Desde el alma Que me caló Hoy me parezco en la otra Todo sabe lo difícil que es zafarse de ella Ya tiene un par de piernas más largas que mires Y hace que tu corazón parezca que aún se guiera Tango que me hiciste mal Y sin embargo yo te quiero, quiero soportar La vieron a tu vieja con un pan de hash Vendiendo a los negros una calle en Montparnasse Y eso no deja de ser una canción Desde el alma Y eso no deja de ser una canción 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 Amém. 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 Que difícil, Guaraní é? Difícil, irmão. Vamos seguindo, então. Um tema de Brasil, a ver se vocês conhecem, não sei. É de um chico que está recém em pieza. Está arrancando. Agora toca uma nota. Ah. Acordo? Se você disser que eu desafino amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal E que no peito dos desafinados No fundo do peito e bate calado E que no peito dos desafinados Também bate um coração O que vocês precisam ver Se inscreva no canal Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusica Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que se afinados também tem um coração Fotografei você na minha roda e flex Revelou-se a sua enorme ingratidade Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com sua música, esquecer o principal Fica no peito dos desafinados No fundo do peito E bate calado Fica no peito dos desafinados Também bate um coração Fica no peito dos desafinados No fundo do peito E bate calado Fica no peito dos desafinados Também bate um coração, também bate um coração Bate um coração, também bate um coração Tem, 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 tem Tem, 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 tem Obrigada. Eu te busquei no vento que sopra dos campos Eu te busquei nas gotas de ovalho dos prantos Te busquei nas noites e estrelas em cantos Te busquei nos rios na prata dos santos Poder partir assim na luz do verão Saber viver enfim por essa ilusão Te busquei nas noites e estrelas em cantos Te busquei nos rios na prata dos santos E a cada passo pensava em te prender Mas não se prende a própria liberdade Em um quarto de mentiras não se vive da verdade Querer, querer morrer de vontade Pra quê, pra quê viver de saudade Querer, querer morrer de vontade Pra quê, pra quê viver de saudade Querer orar de vontade E a cada passo Pensa, vem te prender Mas não se prende A própria liberdade Em um quarto De mentiras Não se vive da verdade Querer Querer Morrer de vontade Pra quê Pra quê Viver de saudade Querer Querer Morrer de vontade Pra quê Pra quê Viver de saudade Viver de saudade E depois Digo um pouco De a gira Que estamos fazendo E que bom Ter Cerrar Essa gira Acá Estamos mostrando Número nosso